A procura por crédito para financiar a produção rural no país cresceu 20% entre julho e dezembro do ano passado. Os números foram divulgados hoje. Os grandes e médios produtores rurais do país pegaram cerca de R$ 76,5 bilhões em financiamentos entre julho e dezembro do ano passado. O valor equivale a 41% do total disponibilizado para a safra 2015-2016 pelo governo federal, que foi de R$ 187 bilhões e R$ 700 milhões. 100% do custeio e comercialização juro controlado será executado, ou seja, isso era um objetivo nosso e o objetivo será alcançado. Todo o recurso de investimento, nós estamos estimando que ao redor de 50% dele será tomado. Já era esperado, porque é um ano de ajustes. No juro livre, nós havíamos planejado um crescimento de R$ 30 bilhões nos juros livres, chegando a R$ 53 bilhões. Aqui nos juros livres, nós não atingiremos os R$ 53 bilhões. Mas, nós, comparando esse ano com o ano passado, haverá um crescimento no juro livre que até agora, até dezembro, já foi de R$ 2,5 bilhões maior de juros livres esse ano do que no ano passado, demonstrando que o mercado privado está, sim, emprestando mais para a agricultura, como a gente gostaria que acontecesse. Já a tomada de crédito dos produtores para custeio da produção cresceu 20% entre julho e dezembro de 2015, na comparação com o mesmo período da safra anterior. Os mais de R$ 51 bilhões tomados nessa modalidade representam dois terços do volume total contratado. Houve um crescimento relevante no custeio. O custeio a juros controlados cresceu 13% em relação ao ano passado, o que demonstra que os produtores estão sendo atendidos com crédito de custeio, como tínhamos planejado no plano safra. Aqui nessa propriedade do Roberto, a principal lavoura é a da soja. Nessa safra, como nas anteriores, ele tomou um financiamento em um banco público para despesas de custeio. Com esse dinheiro, ele garantiu a implantação da lavoura e consegue cobrir outras despesas do dia a dia, como a compra de fertilizantes, defensivos e sementes. Segundo ele, esses recursos funcionam como uma espécie de capital de giro e são fundamentais para a produção. Hoje o crédito rural é muito importante. Eu diria que o agricultor não consegue sobreviver e plantar sua safra sem o crédito.